Eu não acreditava em conto de fadas Essa história de amor pra mim era piada Aí você apareceu tudo que eu sempre quis Deixei o meu sorriso esvaziou minha garrafa Já não quero mais saber de fada Agora eu sei que ia ser feliz Troquei o camarote pelo travesseiro Larguei minha vidinha de solteiro E o que eu procurava em você eu vi Os traços do seu rosto eu sei de cor Você nos vira a cada dia ser melhor Eu quero uma vida com você Mas tem que ser pra sempre E o pra sempre começa agora O amor pra acontecer não tem hora Eu já sabia que ia ser assim Uma história com o início e meio que não vai ter fim Eu não acreditava em conto de fadas Essa história de amor pra mim era piada Daí você apareceu tudo que eu sempre quis Encheu meu sorriso esvaziou minha garrafa Eu já não quero mais saber de fada Agora eu sei que ia ser feliz Eu troquei o camarote pelo travesseiro Larguei minha vidinha de solteiro E o que eu procurava em você eu vi Os traços do seu rosto eu sei de cor Você nos vira a cada dia ser melhor Eu quero uma vida com você Mas tem que ser pra sempre E o pra sempre começa agora O amor pra acontecer não tem hora Eu já sabia que ia ser assim Uma história com o início e meio que não vai ter fim Os traços do seu rosto eu sei de cor Você nos vira a cada dia ser melhor Eu quero uma vida com você Mas tem que ser pra sempre E o pra sempre começa agora O amor pra acontecer não tem hora Eu já sabia que ia ser assim Uma história com o início e meio que não vai ter fim Uma história com o início e meio que não vai ter fim Eu não acreditava em conto de fadas